No âmbito do concurso internacional de música de Almada, foi apresentado ao público o álbum do pianista João Vasco Almeida. Uma recriação de alguns temas de fado para a melodia do piano. Eu aos 8 anos de idade comecei a tocar fado com o pai, que acompanhavam. Depois comecei os meus estudos de piano de forma um pouco mais séria, por volta dos 11, 12 anos. E à medida que fui crescendo, fui alimentando a ideia de que um dia havia de inventar um conceito, um recital ou mesmo um disco, que foi o que acabou por acontecer, em que pudesse unir estes universos do fado e do clássico. E portanto surgiu a altura em 2008, comecei a redigir o conceito. E, bom, basicamente esta foi a maneira como as coisas apareceram. O museu do fado, aliás, muito importante referir, acolheu esta ideia incondicionalmente. Portanto, as encomendas feitas aos conversatores foram todas asseguradas pelo museu do fado. Assim como a apresentação do disco que também foi no museu do fado. Na verdade, este disco não é um disco de fado, que eu há pouco referia. Aqui em palco não é um disco de fado, não é um disco de jazz, não é um disco clássico, mas é um disco em que estes universos se fundem. E, portanto, eu julgo que é difícil, antes de mais, porque a amostra é muito eclética, é variada. Mas o Mário Lajinha, enfim, porque é algo novo, é realmente novo, portanto, é uma encomenda de raiz e, portanto, eu se calhar destacaria este fato que o Mário Lajinha fez. No fundo, acabo por achar que a melhor maneira de vender, digamos, o conceito e o projeto, que já está a acontecer. Alguns dos fados já estão incluídos no espetáculo que eu tenho com o ator Alexandre Borges, que é um ator da Rede Globo. Enfim, nós apresentamos Fernando Pessoa e Vinícius de Moraes e, portanto, existem alguns momentos de piano solo em que eu apresento estes fados. E, portanto, pude já levá-los a Natal, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, mas algumas cidades no interior de São Paulo, em Berlim também, iremos a Angola e Moçambique em setembro e, enfim, no fundo, eu julgo que este é um projeto, aliás, eu julgo que não, estou a perceber que este é um projeto que se vende muito melhor lá fora do que aqui dentro, enfim, se calhar é injusto dizer isto, porque não o tentei ainda de uma forma intensa vendê-lo. O que será interessante vincar é que eu vou inaugurar em Coimbra, em maio, a nova versão do recital, que vai ter uma série de filmagens de Lisboa. Portanto, no fundo, o que eu pretendo é exportar não só o fado, como a cidade em si. E, portanto, no fundo, o que se pretende é apresentar a lusofonia, a Portugalidade, se quiser, e a boa música que se fez e que se faz hoje em dia em Portugal. Um projeto musical a pautar-se pela diferença e inovação de grandes compositores portugueses. Pretende fundir a música portuguesa, a clássica e alguma influência do jazz. Um projeto musical a pautar-se pela história do jazz. E, portanto, no fundo, o que se faz hoje em dia 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 Amém. Amém.